Vamos agora para a gastronomia, então? Vamos nessa! Feitas artesanalmente, as paletas mexicanas são refrescantes, naturais e irresistíveis, viu? São essas delícias aqui, são uns picolés, na verdade. Verdade, picolé de fruta, às vezes com recheio, no caso desse daí, leite condensado, que também é o que a Elisabeth vai ensinar pra gente, mas às vezes não, é só com frutas mesmo, né? Deve ser uma delícia. Elisabeth tem uma mão maravilhosa. Verdade, são eles que a chefe Elisabeth Veloso ensina agora, na nova temporada do quadro Cozinha e Cultura. É um prazer estar de volta nessa nova temporada 2015 com Cozinha e Cultura. Vamos trabalhar hoje a minha proposta para as receitas que vêm pela frente? É uma comida mais leve, mais saudável, nada de dieta, até porque não é minha praia, mas trabalhar receitas, eu diria que o mais natural possível, valorizando os produtos que a natureza nos dispõe. E vou começar hoje fazendo paletas mexicanas. Para o preparo da nossa receita de hoje, nossas paletas mexicanas, como fruta, nós vamos precisar de manga, maracujá, morangos, creme de leite, leite condensado, creme de avelã, suco de limão e açúcar. Dando início aqui, vou trabalhar com o morango, tá? Então aqui ele já está todo lavadinho, né? Foi tirado as folhas e vou liquidificar isso aqui. Vou colocar aqui, ó, um pequeno, um pouquinho mesmo de suco de limão, né? Só para dar um tom mais cítrico. E vou colocar aqui um pouco mesmo de açúcar, bem pouquinho. Se você desejar também, você pode fazer isso aqui, substituir o açúcar por adoçante, fica aí a critério. Vamos agora aqui dar uma olhadinha nos morangos. Olha aqui que polpa divina. É isso aqui que vai ser feito a nossa paleta de morango. Uma dica muito importante, quando você for fazer isso aqui, nunca de casque a sua fruta, não é? Quer dizer, vai depender da fruta que você vai trabalhar. A gente está aqui, olha, a nossa polpa de manga, bem peneiradazinha, não é? E agora vou reservar para ir à preparação do maracujá. Vou colocar aqui uma pequena quantidade aqui na peneira. E vou extrair aqui totalmente os sucos. Já estamos com as polpas aqui prontas das frutas, não é? Então nós vamos precisar de copo descartável desse aqui, ó, de 180 ml. E desse copinho descartável do pequeno, que é o tradicional de café. Vamos precisar também de palitos, né? Esses palitinhos que você encontra em casa de festa. Fácil, fácil de você encontrar. Por último também, de fita. Fita adesiva. Primeiro passo aqui, ó. Eu vou pegar uma quantidade aqui do nosso xarope, né? De maracujá, vamos chamar assim. Não poupa porque não está aquela consistência. Eu vou pegar cerca de 6 a 8 unidades do copinho pequeno e vou colocar aqui. Presta atenção. Quando você for fazer o último copinho, ele vai ficar no limite, na altura do suco que está aqui. Então aqui, ó, está o copinho. O último copinho, ó, se você observar aí em casa, o último copinho ficou na altura do suco. Então, nisso aqui agora, eu vou prender com uma fita. Vou fazer isso aqui novamente, tá? E vou levar isso aqui, gente, ao freezer por 40 minutos a 1 hora, pra em seguida colocar o recheio. Vamos agora aqui a preparação da nossa paleta de Nutella, né? Então vou colocar aqui, ó, uma pequena quantidade de creme de leite. E vou adoçar esse creme de leite com leite condensado. Aqui está finalizada as nossas paletas, né? Vou levar isso aqui agora ao freezer por um período de 40 minutos a 1 hora. Ela ficou aqui, ó, cerca de 40 minutos na geladeira, tá? Eu agora vou retirar. Tô tirando aqui a fita adesiva. Tô tirando aqui a fita adesiva. Tô tirando aqui a fita adesiva. Então, aqui, ó, eu tenho a polpa da fruta e formei uma cavidade. E aqui agora eu vou colocar o recheio. Nessa daqui eu vou trabalhar com o recheio de leite condensado. Mas você pode botar aí, fica à vontade. Se você quiser até te fazer, preencher isso aqui com polpa de outra fruta, fica tranquilo. Você pode colocar aqui, se quiser também colocar o creme de avelã, sem problema. Isso fica aí. Use a criatividade, abuse disso aí. Vou colocar o palito, tá? Até o final. E vou levar isso aqui, gente, novamente ao freezer por mais ou menos uns 30 a 40 minutinhos pra que eu faça essa finalização aqui da minha paleta. E vou fazer isso aqui com todas as frutas, com o que eu usei. Aqui eu tô trabalhando com a manga e com o morango. Então ela tá aqui, acabei de tirar do freezer. Foi 30 minutinhos, ó. O recheio, que é o leite condensado, ele já tá aí ligeiramente congelado. Aí vou finalizar aqui, ó, com a polpa de manga. Gente, tá aqui, ó, nossas paletas, não é? Acabei de tirar do freezer, não é? Então eu costumo deixar assim, ó, ligeiramente num pouquinho de água pra que facilite você fazer a retirada aí do copinho. Gente, isso aí foi a nossa receita de hoje, tudo bem natural. Diria que nós estamos trabalhando com picolés, com frutas, totalmente natural, sem adição aí de nada de produto químico, não é? Sem gelatina, sem conservante, nada, nada, nada. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a proposta nossa de hoje. da Oficina Cultura. Tudo de bom e até o próximo programa. Oficina Cultura.